olá pessoal tudo bem hoje vamos fazer um vaso certo mas antes de começar a fazer esse projeto queria muito que você se inscrevesse no canal deixasse um joinha compartilhe também os vídeos chame os amigos de vocês para conhecer o nosso trabalho que no final desse vídeo vai ter outros vídeos indicados para vocês também assistir certo compartilhem comentem e falem o que você acha do nosso canal certo então nosso projeto de hoje é reciclando sempre certo então vamos fazer um dinossauro a partir de uma garrafa pet certo aí aqui eu já cortei onde eu queria vamos cortar aqui ó aí quer ficar assim já fiz o furo ó foi o fogo e fiz o furo então eu separei os papéis assim ó certo e o nosso vasinho e aqui tem uma bola de papel para colocar aqui dentro assim certo porque isso aqui é muito flexível e o papel vai ajudar a segurar agora vamos começar a montar aqui ó aqui no caso seria o pescoço ó aí com a fita aqui ó e e A mesma coisa é o rabo ou a cauda Vamos prender aqui Aí com o arame nós vamos deixar mais resistente esse trabalho Depois de passar do arame vai ficar assim, certo? Pessoal dá trabalho, mas o resultado final fica ótimo Agora vamos com as pedras, eu cortei aqui quatro pedacinhos de papelão Eu só vou fazer isso e envolver também todos eles com arame, certo? E vou colocar um desses também no meio Fique assim, em todos eles Ó pessoal, fica assim Aí vamos reforçar com mais fita, certo? Ó pessoal, antes de passar os tecidos Deixem já o espaço do furo da drenagem, certo? Do nosso vaso Aí aqui tem uma parte de areia para um alhecimento Vamos fazer a natinha, né? E o tecido tem que estar umedecido Ó, são só tirinhos de tecido E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau Tchau Ó pessoal, agora é só esperar secar por 24 horas para a gente começar a modelar, certo? Ó pessoal, preparei aqui uma massa, um de cimento para uma de areia peneirada, certo? E tem essa aqui, pronto, vamos começar nele, vamos virar aqui, vamos umedecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto pessoal, é basicamente isso aqui, certo? Agora vamos esperar secar na soma por 24 horas para a gente tirar o papel de dentro, lixar, dar os acabamentos e pintar, certo? Secou aqui pessoal, o dinossauro, agora eu vou tirar esse papel daqui de dentro, certo? Para ver como ficou, para a gente poder impermeabilizar. Então eu vou impermeabilizar com água, cimento e cola, certo? Para dar os acabamentos finais do vaso. Aí aqui ó, para dar os acabamentos finais do vaso. Aí aqui ó, fazer essa cabina fazer isso aqui. Basta tudo para dentro, vai tirando direitinho. Aí com essa massinha aqui ó, só ir ajeitando. Fogo da drenagem ó. Eu vou fazer isso com isso e eu volto lá para pintar. Ó pessoal, já está pintado de branco, no caso eu fiz dois dinossauros. Cada um vai ter uma cor, certo? E usei pigmento xadrez misturado sempre com tinta branca para parede ou para piso. E vou também dar umas finalizadas com uma purpurina em pó, para dar um efeito metálico. Eu vou pintar um de laranja e o outro de azul, mas vocês podem estar usando a cor que vocês desejarem, certo? Eu vou pintar um de laranja e o outro de azul. Ó pessoal, já finalizei a pintura, certo? E agora eu vou só esperar secar, para invernizar e plantar, ok? Então pessoal, finalizado ficou assim os nossos vasos de dinossauro. Espero muito que vocês tenham gostado, certo? Então quem já gostou, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado quando tiver outros vídeos aqui no canal. Certo? Deixa um joinha, comenta lá embaixo, compartilha esse vídeo também nas redes sociais de vocês. Certo? Convida os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal. Comenta lá embaixo, ok? E fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço. E fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.